Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da engenharia, aqui quem fala com vocês é engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, numa posição diferente aqui do que vocês estão acostumados, nós vamos fazer uma espécie de um react, um vídeo que eu vi aí no facebook esses dias, de um rapaz com um tipo de forma um pouco diferente aí, eu achei interessante e eu quero conversar um pouquinho sobre essa forma, o que que pode dar de errado, o que que ele acertou, o que que ele errou, não quero cagar a regra de ninguém, mas eu acho interessante, a gente sempre encontra esse tipo de conteúdo na internet, então a gente pode aprender um pouquinho com isso daí. Bom, bora lá então, o vídeo é esse aqui ó, nós temos aí, já dá pra ter uma noção do que que ele vai fazer, né, ele colocou aqui uma forma metálica, com uma armadura aqui, provavelmente aqui ele fez um elemento de fundação, uma sapato ou um bloco de fundação, e ele vai nascer com esse pilar, que é um pilar que vai ficar abaixo do nível da casa, pelo que eu entendi, né, porque ele vai utilizar de um sistema um pouco diferente aí, vou dar play pra vocês entenderem aqui. Então ele colocou a massa, né, colocou a massa não, o concreto, é um concreto um pouco mais seco, né, não pode ser um concreto com uma trabalhabilidade muito boa, senão ele vai acabar escorrendo quando ele movimentar a forma, mas basicamente essa forma é uma forma deslizável, digamos assim, né, então ele vai colocando o concreto, depois ele vai encostar a terra ali, né, o solo nessa forma, ele até derruba um pouquinho aqui, depois ele tira, legal, gostei do capricho dele, e ele vai, ele encosta a terra, mas ele não faz um tipo de compactação, deixa a terra bem solta, eu acho que seria mais aconselhável ele fazer uma compactação, nem que fosse pouca, porque quando ele puxa a forma, pode ser que esse concreto, ele se expanda pras laterais e fique uma espécie de uns bulbos ali, conforme ele for subindo essa forma. Aqui a gente consegue ver o gabarito da obra, que tá bem alto, o que indica que a obra vai partir ali de uma altura maior do que essa desse pilar que eles estão fazendo, então esse pilar vai ficar enterrado muito provavelmente, para que ele possa fazer o alicerce dessa casa aí, de uma maneira um pouco menos ortodoxa, digamos assim. Bom, o que eu acho dessa técnica aí? Eu vi algumas vantagens, poucas, mas algumas, mas a grande problemática é em relação ao prumo, por exemplo, desse pilar. O que garante que ele vá subir no prumo certinho? Qualquer movimentação que tiver ali no solo, qualquer, durante logicamente a execução, pode tirar esse pilar do prumo. O próprio solo encostado ali no concreto não vai ter uma seção certinha, uma seção retangular, no caso ali, o que pode prejudicar o comportamento estrutural desse pilar. Eu não sei qual é a função desse pilar, se é um pilar que tem pouco carregamento, se é muito carregamento, se ali embaixo tem um elemento de fundação, muito provavelmente tem. Mas a minha maior preocupação é justamente o prumo, porque ele vai puxando a forma ali sem nenhum tipo de prumo, nenhum prumo de mão, nenhum prumo de bolha, que apesar de ser impreciso pode ajudar um pouquinho. Então ele vai subindo a forma ali, pode ser que esse pilar saia um pouquinho do eixo e prejudique, por exemplo, quando ele receber uma carga, ele vai ter uma excentricidade ali no pilar que pode causar uma ruptura, uma tensão desnecessária que deve ser considerada nesse pilar. Logicamente é uma obra de porte pequeno, nesse tipo de obra é comum fazer esse tipo de experiência. É interessante? É interessante, dessa ideia pode surgir uma ideia um pouco mais trabalhada, um pouco mais técnica, mas eu acho que ainda está muito cru, acho que poderia melhorar um pouco, não é nenhum tipo de crítica negativa ao trabalho do pessoal que desenvolveu essa técnica aí, mas a minha opinião, acho que eles têm um pouquinho aí a modificar, um pouquinho a ter de cuidado em cima disso, porque pode causar problemas estruturais em relação a esse pilar. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, não é um vídeo muito técnico, é só para mostrar esse vídeo que encontrei na internet. Se você tiver algum vídeo assim parecido com esse, por favor me mande o link que eu posso fazer esse tipo de vídeo aqui. É um vídeo simples de fazer, que a gente pode tirar alguma informação importante e aprender em cima disso daí. Maravilha, pessoal? Então agradeço mais uma vez a sua audiência até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o nosso canal. Aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu e até lá!